Olá pessoal, tudo beleza? Espero que você esteja aqui hoje, trazendo mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aqui no canal do Cabejinho, trazendo aí mais um unboxing, mais um produtinho da China aqui. Quero ver se o meu processador veio certinho, o processador Ryzen aqui. Eu comprei lá um Ryzen 5 53600X, estava bem em conta, só que aqui vem dizendo que é um 4 núcleos, 8 threads. Eu quero ter certeza que é isso mesmo, para não ter que abrir reclamação lá na China. Então vamos ver se veio tudo certinho, realmente conforme o combinado e se não teve nenhum problema. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir esse pacote. Antes que alguém me pergunte assim, pô Gil, por que tu comprou aí uns 5600X, um 3600X, podendo comprar aí uns 5600X. Bom galera, a questão é que eu não comprei uns 5600X, que é grana né, o 3600X é mais barato. Ah, então por que eu não compro uns 5500X? Pô cara, aí também vamos usar um pouco da lógica né. Pô, o que que acontece? O 5500X em questão de FPS, não tem muito ganho em relação ao 3600X. Então desempenho praticamente o mesmo, a mesma faixa de preço e sem contar outra coisa, o 3600X tem PCI Express 4.0, algumas tecnologias. Então, pra pegar uns 5500X com PCI 3.0, não tendo muita assim inovação, preferi ficar com, comprar esse processador, o 3600X, pra mim foi muito mais em conta. E tava até um pouco mais barato, você acha o 13, o 5, perdão, você acha aí um 5500 por 400 reais e o 5300X, comprei por 350, 355 reais e não fui taxado. Passou direto, passou bonitão, mesmo com essa onda de pessoal dizendo aqui, tá taxando tudo, tá taxando tudo. Ah galera, sei lá, todo mundo tá afim de dar ideia pra essa cambada de mané não, que fica aí inventando história e fazendo vídeo aí pra poder vocês, só pra ganhar view, pra ganhar view e aí vocês não compram e eles continuam comprando. Então, galera, se tiver de taxar taxa, a gente já sabe disso, já estamos cansados de saber, se tiver que taxar algum produto, vai taxar, se não taxou, não taxou. Agora, o que que acontece? Eu ficar fazendo vídeo pra poder, como é que se diz? É, induzindo o pessoal a não comprar e eu comprar, eu fico mano no Twitter, mas fico zoando. Agora, o fato que, não dá pra esquentar muito a cabeça com o sinal, pessoal, vai chegar o dia que vai taxar? Vai taxar. Vai chegar o dia de taxar, a gente não compra. Comprar se tiver realmente valendo a pena, você saber que tá, mesmo taxando, vai sair mais em conta do que comprar aqui, entendeu? Então, não dá ideia pra esse negócio não, se você tiver de comprar ainda, compre, enquanto não vai entrar as regras aí de tributação, as regras aí de ICMS, eles não sabem o que vão fazer, já estão... Não dá pra se esperar muitas coisas aí não. Então, não fica se prendendo a comprar alguma coisa, que vai achar, que tá taxando, que tá aí de piloto. Caraca, o cara protegeu o que é mesmo isso aqui, né? E aí eu sei por onde abre essa caixa mais. Perdi até o fio da meada aqui. Achei, achei aqui. Achei, achei, galera. Achei, é onde abre essa caixa. Destruiu a esqueta tudo, mas... Vamos seguir. Ninguém pode dizer que não veio bem embalado, né? Aqui. O processador tá aqui. Agora vamos ver se é o processador que eu tô pedindo. Se é o cara certo. Ah, é sim, galera. Espera aí, ó. Vou fazer aqui pra câmera pra vocês verem. Beleza? É o Ryzen 5. Ryzen 5 3600X. Ainda veio com uma etiquetinha aqui, ó, pra me colar no... Ó, que coisa, hein? Só que aqui é a etiquetinha do Ryzen 5000 séries, ó. Podia ser uns 5000 séries aqui, né? Mas aí, a princípio, tudo certo. Cara, lacradinho aqui, ó. Com a etiquetinha lacrada. Parece até que é novo o processador. Parece que nem marca de uso. Galera, realmente. Parece que não tem marca de uso. Lacradinho, fechadinho. Então, o próximo vídeo aí que eu trazer é o teste aí pra vocês. Esse vídeo aqui é só de uma abertura do pacote. Só de um box aí, ó, pra gente. Então, ó. Aqui, ó. Processadorzinho Ryzen 5 3600X. É uma coisa pra vocês analisarem. Se vale a pena vocês comprarem um 5500 ou um 3600. Um 3600 ainda dá um caldozinho, galera. Eu tava vendo os vídeos aí. Que eles não deixam muito, ficam muito pra trás, não. E em relação ao 5500, a diferença é muito pouca. E aqui tem tecnologias como o PCI Express 4.0. Você pode usar o Resize. Então, tem algumas coisas que valem a pena nesse processador e que fica melhor do que você pegar um 5500. Se você vai poder pegar um 5600, beleza. 5600 tem todas as tecnologias que você precisa. Agora, entre um 5500 e o 3600, preferi pegar o 3600. Então, essa foi a alternativa. E outra vantagem. Eu vou poder migrar da minha placa B350 pra uma B550. Porque esse processador aqui vai funcionar de boa. Eu uso um 52600, que é um pouco mais antigo. Então, já vou usar um processador mais, um pouco mais recente. Aquela alegria que tu faz, né? Quando lança várias gerações novas e você pode comprar um produto da geração bem passada, mais barato. Então, tá aí. Aí, ó. Um box. Tudo certinho. Não veio com nada amassado. Deixa eu abrir aqui rapidinho pra gente ver. Deixa eu ver aqui. O meu lacre aqui do capitalismo. E, ó. Tudo certinho. Nenhum pino torto. Tudo legal. Tudo beleza. Aí, o processador Ryzen 5 3600X. Beleza, galera? R$ 350,00. Passou direitinho pela alfândega. Sem taxa. Lindo, lindo, lindo. Em breve tem mais alguns upgrades aí pra fazer. No meu kitzinho aí, 1155. Vou melhorar ele. Então, eu vou estar trazendo em breve aí algumas coisinhas novas pra vocês aí. Beleza, galera? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês curtam o vídeo. Se gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal. Ative as notificações. Dúvidas, sugestões, críticas e elogios. É só deixar no campo de comentários. Eu respondo sempre mais rápido que eu puder. Beleza, galera? Vou deixar pro meu link aí desse produto lá na descrição pra loja que eu comprei. A princípio veio tudo certinho. Em breve eu vou fazer o videozinho do teste. Colocar ele na máquina. Aí vamos ver se vai dar tudo certo. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Que vocês tenham uma semana abençoada. Até o próximo vídeo. E fui! Tchau, 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 tchau.